Música E a SORU MUTU LOROLORUNG Ministro de Defesa de Rússia-TT, e agora o RANULU de SINHA TLEW, CIRENIA FORÇA, HALO CONTRATAQUE EM TROPA UCRÁNIA, E a COUPIANZ, CRANZI LIMAN, DONETS, JAPO RIGIA, NO KERSON, NO HARACHO NECIPAMENTO FUNUNIAN, NEVE PRODUZ Rússia-Estados Unidos-América, NO EQUIPAMENTO SIRACELU, INCLUIS INSTALACÃO NUCRÁNIA. Força de Defesa Aéreo-Rússia-Moss hala intervenção padrão-Rússia-Ucrânia no rocket, inclui tiro mono-avião FUNUNIAN ou marca SU-27. Entretanto, e a parte selo que se fez Estado-Maior, Força Armada-Ucrânia-Mossatete, será hala contra-ataque Rússia e recupiante Limã-Adivka-Nomerinka e agora será nulores em Ratlio. Se fez Estado-Maior, Nemosatete, Força Aéreo-Ucrânia no membro-sira bloqueia o nafatín Rússia-Nyang nebe-sai ponto principal ba plataforma FUNUNIAN.